Então, item 1, processo RT8.500, 34, RT6, 2013, 12. Outorga às empresas integrantes do consórcio Novo Horizonte de Energia de autorização para implantação e exploração das centrais geradoras de suprimento das localidades integrantes do lote 2 do leilão número 1 de 2014, executado pela Centrais Elétricas de Rondônia por delegação da ANEA. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 12 de maio de 2014, foi realizada a sessão pública do leilão 01 de 2014, executado pela CERON, por delegação da ANEL, tendo por objeto a contratação de potência e energia elétrica de agente vendedor de sistemas isolados para suprimento das localidades integrantes dos seus lotes 1 e 2 e na modalidade de produção independente de energia elétrica. Mediante o despacho 4.812, em 16 de dezembro de 2014, a diretoria da ANEL deliberou pela homologação do resultado e adjudicação do objeto lote 2, do leilão 01 de 2014, e por aprovar a emissão de outorga de autorização para os empreendimentos integrantes do lote 2, nos termos do anexo sétimo do modelo de edital aprovado pela resolução 1.733 de 2014. Em 16 de janeiro de 2015, a comissão de licitação emitiu a nota técnica 02 de 2015, por meio da qual submeteu à aprovação da diretoria a minuta de resolução autorizativa, com vistas a otorgar às empresas Rovêmia Energia SA e Centrada Administração e Participações SS, da Comissão Limitada, integrantes do consórcio Novo Horizonte Energia, a autorização para implantação e exploração de centrais geradoras para suprimento de energia elétrica nas localidades que comprou a nota 2. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de processo de outorga às integrantes do consórcio vencedor da outorga para gerar energia na modalidade de produção independente de energia. O fundamento está no artigo 7º da Lei nº 9.074, combinado com o artigo 26 da Lei nº 9.427, com a delegação do Decreto 4970, de 2004. A Procadriz examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Nos termos do despacho 4.812, o lote 2 do referido de leilão foi adjudicado nas seguintes condições. O consórcio vencedor, o Novo Horizonte, com atendimento a 16 localidades do sistema isolado na área de concessão da CERON, no valor total de R$ 455.266.421,33, com início de vigência em 2015, num período de 18 meses, prorrogado por igual período, e o preço R$ 938,94 por megote hora. A seguir, na tabela 2, são indicadas as características das UTEs, onde são definidos os distritos, as unidades de usinas térmicas, a potência associada, o número de unidades geradoras, a capacidade instalada, o município do qual ela será instalada, e a data de início de operação comercial. Com base nessas informações, eu passo direto ao dispositivo, votando pela emissão de resolução autorizativa, conforme a minuta anexa, para otorgar as empresas Rovema Energia S.A., líder, e Central de Administração e Participação S.S., limitada, reunidas no consórcio Novo Horizonte Energia, autorização para implantar e explorar, na modalidade de produção independente de energia, às centrais geradoras integrantes do lote 2 do leilhão 001-2014. Eu voto em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria, pela emissão de resolução autorizativa, para otorgar a Rovema, líder do consórcio Novo Horizonte, as autógrafas para as UTEs, já relacionadas ao anterior mesmo. Próximo item.